O corpo do sargento da Rotam José Pereira da Silva foi enterrado no cemitério Parque Memorial em Goiânia, sob muita comoção. O cortejo recebeu as honras da polícia militar. O caixão branco foi coberto pelas bandeiras da Rotam e do Brasil. Uma salva de tiros homenageou o PM. O toque militar fúnebre conduziu o cortejo até a última despedida. As honras militares também vieram do céu. Dois helicópteros do bombeiro e da governadoria foram usados para derramar pétalas sobre amigos e parentes. A filha, de 19 anos, precisou ser amparada. O filho, de 16, também não saiu do lado do caixão. A namorada, que estava com o sargento na hora do crime, não quis falar sobre o que aconteceu. Eles estavam juntos há seis meses. As últimas palavras ditas foram de um companheiro de farda. Whip! Urra! Obrigado, meu Deus, por ter a companhia desse homem, amém? Foram mais de 20 anos de serviços prestados à polícia militar. A maior parte deles na Rotam. E foi em um momento de folga, levando a namorada para casa, para depois ir trabalhar, que sargento Silva perdeu a vida nas mãos de um bandido. O crime foi na manhã da última quarta-feira, no setor Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia. Imagens de câmeras de segurança mostram quando dois bandidos, em uma moto, param em frente à moto, onde estavam o policial e a namorada. Logo que percebe o assalto, o PM saca a arma e é atingido na cabeça. Ele morreu no local. O suspeito, que atirou contra o sargento, é um menor de 15 anos, que foi atingido no braço. Ele procurou um hospital de Hidrolândia para ser atendido e foi apreendido. O secretário de Segurança Pública esteve no enterro e falou sobre a investigação. Foi uma tentativa de roubo da moto do policial. Ele reagiu, como não seria diferente qualquer policial, e infelizmente foi vitimado. Temos, em princípio, um preso, um que está em via de ser preso, e tem um terceiro que teve uma atuação subsidiária, mas também que nós estamos no encalço. Seria escondida a moto ali? Exatamente, exatamente. O terceiro, a gente deve esclarecer isso até o final de semana e apresentar todos para a justiça e para a imprensa.